Tanga e Vanga Lutas a me ver que tu a brilhar Me seguem tipo mosca Cadê nem me seguem pra nós se colar Me seguem tipo mosca Me seguem tipo mosca Me seguem tipo mosca Tanga Me seguem tipo mosca Ui que mais fez Tão consciente Me seguem tipo mosca Tanto aqui tu papi Tu violento e faz sentido Baby I no concedi Pois tu te tira biquíni Tão consciente Ua Nato Abute ti do boavir Nato Abute ti do boavir Pessoa Ina fica falamor da pessoa Taa 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 Ai Taa Joe іс Taaaa Taa E tanga e bonga Nai não dão só me agrópise Já não monga de clínica Não teu maxe Mais recherche, as vezes onze costa Enf Zus, prende o montagem Não a fighting essa Nós nos seguimos Nós nos seguimos Me seguem tipo Mosca Me seguem tipo Mosca Lutas a me ver que to a brilhar Me seguem tipo Mosca Cadê-lens me seguem pra nois se colar Lutas a me ver que to a brilhar Me seguem tipo Mosca Me seguem tipo Mosca Podu King, avisa nos cães pequenos, taque o osso Me segue em tipo mós, vem, vem, me segue em tipo mós Vamos, vamos, me segue em tipo mós Toma, 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 me segue em tipo mós Vem, vem, me segue em tipo mós Vamos, vamos, me segue em tipo mós Oi Melhorita MIGA E TIPO MOSCA Tropa gata MIGA e TIPO MOSCA MIGA E TIPO MOSCA MIGA E TIPO MOSCA MIGA E TIPO MOSCA